Sabe que eu sou um cara mau e gosto de tacar lá dentro Sabe que eu sou um cara mau e gosto de tacar lá dentro Você quer que te bote, puro na chota Então vai descendo, tremendo, gemendo Escamando, joelho tremendo Mostrando na roupinha da bunda, rabinha da bunda Escamando, joelho tremendo Mostrando na roupinha da bunda, rabinha da bunda Fico de quarto, tu bota lá dentro Fico de quarto, tu bota lá dentro Quero que bota, emburra na chota Mostra pra mim que tá brabo na foda GBCDs, por tem que ser qualidade Quero que bota, emburra na chota Mostra pra mim que tá brabo na foda Fico de quarto, tu bota lá dentro Fico de quarto, tu bota lá dentro Fico de quarto, tu bota lá dentro Jota novinha, aqui o rapão chegou Sabe que eu sou um cara mau e gosto de tacar lá dentro Sabe que eu sou um cara mau e gosto de tacar lá dentro Você quer que te bote, burro na chota, então vai assim Tremendo, tremendo Pesca mão no joelho, tremendo, mostrando a bobinha da bunda, rabinha da bunda Hoje eu fico de quarto, tu bota lá dentro Fico de quarto, tu bota lá dentro Dentro, dentro, dentro Fico de quarto, tu bota lá dentro Fico de quarto, tu bota lá dentro Dentro, dentro É o ratão dos paritons Ei rato, ela diz que tu é fraco Como que eu sou o ratão Vota novinha, aqui o ratão chegou O bonde já tá formado, tá tudo num esquema Nós é perigoso, o ratão não tem pena Na onda do black, a gente fode sem pena Vou te tacar de novo, repi nesse cachorro GPCD Porque tem que ser qualidade Diz que o pai gosta de quarto, tu encaixa na xota Tá com o pau bolado, surra de piroca Pro eu tô cheio de marra Aqui na minha trenta tem que sustentar Doze horas de buceta Trancado no quarto com sua pingando Tu me machucando e minha chota Acostando por cima é só sentado Um paninho na mão, calcear no chão Catucadão no bucetão No ovelho não para não Catucada profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapar na bunda Catucadão no buceta Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapar na bunda Catucadão no buceta Só soco na nuca Puxão de cabelo e tapar na bunda Alô Josinaldo Cd Alô Jean do Grave Solta essa meu parceiro Chegou o ratão baby A mais de mil Pronta novia Que ratão chegou O bonde já tá formado Tá tudo num esquema Nós é perigoso O ratão não tem pena Na onda do black A gente fode sem pena Vou te tacar de novo Empina esse cachorro Que no pai bate o gosto Na onda do black Eu sento na piroca Empina e rebola do jeito Que o pai gosta de quatro Tudo encaixa na chota Tá com pabola Surra de piroca Brotou cheio de marra Que na minha tenta Tem que sustentar Doze horas de buceta Trancado no quarto Com sua pingando Tu me machucando E minha chata gostando Por cima é só sentado Dão banim na mão Calcear no chão Caducadão No bucetão No ouvir Não para não Só a do caducada profunda Só soco na nuca Com o chão de cabelo E Coca-na na bunda Cuotou Caducada Profunda Só soco na nuca, puxão de cabelo e tapa na bunda Rota novinha, aqui o ratão chegou Ei rato, ela disse que tu é fraco Como que eu sou o ratão A pirraia me deixou, eu quero baratinar Quero ficar com você, não pense em namorar Só não vale explanar, comigo é só ficar Tudo pode acontecer, pode gostoso comigo E não deixa ninguém saber Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo GTC10, porque tem que ser qualidade Pode fode com jeitinho, gostam muito Tudo perigo, que que tu tá querendo Chegou o ratão Rota, baby Mas tem que ser no sigilo Fode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Fode, fode com jeitinho Gostam muito do perigo, que que tu tá querendo Nós dois na base, fode com jeitinho Boa tá só pra dentro Boa tá só pra dentro, gostoso é nós fudendo Sei que tu tá querendo Nós dois na base fudendo Esse é o ratão Jota, baby E o ratuxigú E o ratuxigú E o ratuxigú E o ratuxigú